... conquistadores e o que sobra é para trabalhar com o meu ministério. Um ministério diferente, que é a tecnologia que temos, que é o celular. Então eu mando mensagens por internet e por celular. Mas para mandar mensagens, as pessoas me dizem que... Por favor, preciso que você fale com uma amiga, uma pessoa que está doente de depressão. Então eu peço que me dê um número e me dê uma semana para o lado dessa pessoa. Para que quando eu falar com ela, o Espírito Santo já tenha ido. E assim eu tenho tido muitas, muitas pessoas. De fato, tenho na minha listagem, que é uma listagem que eu tenho aqui nessa... ... com sede ao Pai, podemos desfrutar do Teu amor recém-medida. ... com sede ao Pai, podemos desfrutar do Teu amor recém-medida. ... com sede ao Pai, podemos desfrutar do Teu amor recém-medida. ... com sede ao Pai, podemos desfrutar do Teu amor recém-medida. ... com sede ao Pai, podemos desfrutar do Teu amor recém-medida. ... com sede ao Pai, podemos desfrutar do Teu amor recém-medida. Obrigado. 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 Obrigado.